Olá pessoal, hoje nós temos este lindo chinelo para Réveillon, olha só que delicado que ele fica, essa florzinha com as pétalas vazadas, olha só, bonita né? Então, se você gostou, deixe o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, assim você vai receber todas as notificações quando postarmos um vídeo novo. Compartilhe também este vídeo com seus amigos. Vamos então aos materiais? Então, eu utilizei, gente, para fazer a florzinha, né? Pérolas 12, pérolas de 3 milímetros ou número 3 e pérolas número 4 ou 4 milímetros. Utilizei também um roletê de setim branco, tesoura, alicate, fio de nylon número 035, fio de nylon número 030, esses trás de metro, que ele é o S16, agulha. Para fazer essa aqui, pode ser a 9. Agora, para usar com fio de nylon 035, costurar pode ser a 8 ou a 7. E no caso meu, eu acabei utilizando um pouquinho da coloia 6000. Então, eu utilizei, gente, ficou um pouco curto de um lado, eu utilizei 4 metros e meio. Então, se você faz assim, bem juntinho, tira uns 5 metros de fio, aí dá para enrolar. E aí, não acontece o que aconteceu comigo. Então, esses são os nossos materiais e bora trabalhar. Eu coloquei a minha linha na agulha e agora vamos trabalhar com a pérola número 12. Eu vou colocar 5 pérolas aqui dentro. Então, nós temos 2, 1, 3, 5. Vou até o fim do fio e vou fazer meus 3 nozinhos. Bem apertadinho. Essa ponta aqui, vou passar aqui um pouquinho. Aí, eu vou cortar essa ponta e vou colocar, pegar as pérolas número 3. Vou colocar 13 pérolas número 3. 13, né? Então, vamos lá, ó. 3, 6, 9, 12, 13. Aí, eu estou saindo dessa pérola, eu vou contornar e voltar nela, ó. Tá? Volto na mesma pérola. Ficou assim, passo para a próxima, ó. Próxima pérola. Aí, eu vou colocar 12 pérolas, tá? Não vou colocar mais 13, eu coloco 12, uma a menos. 3, 6, 9, 12. Aí, por que que eu pus 12? Porque eu vou vir nessa pérolazinha aqui, ó. Tá vendo? Eu pego uma pérola da de trás. Por isso que eu peguei 12. Então, ó. Tá aqui, vou passar dentro dessa pérola. Passei aqui dentro, passo para a próxima pérola. Olha lá. Ponho 12 novamente. Ó. E aí, eu vou vir aqui nessa pérolazinha, certo? E aí, eu passo aqui dentro. Passo para a próxima pérola, ponho 12 novamente. Ó. Passo nessa pérolazinha. Passo nessa pérolazinha. Passo aqui, ó. Vou para a próxima pérola. E olha, já tem um círculo aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, vai fazer diferença também. Eu vou pegar essa pérolazinha aqui. Só a primeira número 3 aqui, tá? Essa aqui. São 13, né? Tem que ter um total de 13. Eu já tenho uma aqui e eu vou vir nessa aqui. Então, é menos 2. 13 menos 2. Vamos fazer 11 pérolazinhas, tá? 3, 6, 9, 10 e 11. Aí, eu venho aqui, ó. Primeira etapa concluída. Vou passar aqui. Aí, eu vou passar nessa primeirinha. E aí, eu vou passar aqui, ó. A segunda. Passo a primeira e passo a segunda. Tá? Primeira e a segunda. Agora, eu vou pôr uma pérola. Número 3. Tá saindo aqui, ó. Tá saindo aqui, dessa aqui. Eu pulo essa, porque a que eu vou pôr vai ficar bem junto dessa. E passo na seguinte, que é essa daqui. E só nela que eu passo. Pego mais uma pérola. Número 3. Tá saindo daqui o fio. Eu pulo esse e vou no seguinte. Vamos lá. Tem que ter 5 total, tá? Pego aqui, ó. Tá saindo dessa. Pulo essa e vou na seguinte. Ó, já colocamos 3. Tá saindo dessa. Pulo essa e vou na seguinte. Que é essa aqui, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, é a quinta e última. Tá saindo dessa. Pulo essa e passo aqui, ó. Ó. Tá? Muito bem. Aí, eu passei nessa aqui. Eu não vou passar na de baixo. Eu vou vir aqui já na próxima pétala. Certo? Tá saindo aqui. Tá saindo aqui. Eu pego uma pérola, né? Primeiro. Tá saindo aqui. Eu vou pular essa e passar na seguinte. Que é essa aqui, ó. Pego uma pérola. Passando nessa aqui. Eu vou pular essa e passar na seguinte. Que é essa aqui, ó. Um. Dois. Pego uma pérola. Um. Eu estou passando nessa. Pulo essa e vou na seguinte. Aqui, ó. Três. Pego uma pérola. Pego uma pérola. Tá saindo dessa. Pulo essa e passo na seguinte. Quatro. E agora, pego mais uma pérola. Tá saindo dessa. Pulo essa e passo nessa aqui. A quinta e última. Olha lá. Certo? Aí, ó. Em vez de passar nessa primeirinha. Eu já vou na próxima pétala. Aqui. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Tá, gente? Quando nós terminarmos. Eu volto aqui com vocês. Pra gente fazer a próxima etapa. Então, pessoal. Olha. Passei o último aqui. Tava saindo aqui. Pulei esse. Passei nesse. Que que eu vou fazer? Vou vir no segundo. A próxima pétala. Vim na próxima. Na pérolazinha da próxima pétala. Vou passar agora na primeira pérola lá de cima, ó. Porque a gente fez cinco. Lembra? Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Então, vou passar na primeira aqui. De cima. E aí, eu vou colocar duas pérolas. Duas pérolas. Passo na segunda lá de cima, ó. Ponho mais duas pérolas. Passo na terceira lá de cima. Passo na terceira lá de cima. Ponho duas pérolas. Passo na quarta lá de cima. Ponho duas pérolas. E passo na quinta lá de cima. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, passar nessa perolinha aqui. Ó. Tá vendo? Eu passei na quinta. Aí, eu vou passar aqui nessa. Vou passar pra próxima pérola. Ou, pra passar pra próxima pétala. Tá vendo que essa aqui, ó. De baixo, eu não tô utilizando mais. Então... Passo aqui, ó. A próxima pétala. E já passo na primeira lá de cima. E aí, a gente vai preenchendo com dois, 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 dois. Vai fazendo todas as pétalas assim. Deixa eu fazer mais essa pétala aqui. Ó. Um. Dois. Passo na segunda de cima. Um. E aí, eu vou passar nessa aqui, ó. A. Nessa pétala. Nessa pérola. Agora, passo na próxima pétala aqui, nessa pérolazinha. Passo aqui na primeira de cima. E vou preenchendo. Vamos fazer assim tudo, e aí a gente volta pra próxima etapa. Fizemos toda a voltinha, ó. Ela já tá bem bonitinha, parecendo umas pétalas mesmo de flor. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Mas, o nosso, a gente pôs um biquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu passei essas duas aqui, ó. Pus essas duas, passei na última, e passei... É, passei só na última aqui. Aí, eu vou vir aqui, nessa. Aí, às vezes, chegando num ponto desse, fica meio apertadinho. Por isso, eu vou... Ajudar com o alicate. Vou passar agora nessa aqui. E vou contar, ó. Essa aqui eu passei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu conto sete, tá? Contando com essa aqui que eu passei. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Às vezes, não dá pra passar tudo de uma vez. Eu vou passando aos poucos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou assim. Aí, eu vou passar agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos lá. Sete. Vou pegar uma pérola quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete daqui. São seis em cima e uma da primeira fileirinha. Aí, aqui eu vou andar sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, passei em cinco. Seis, sete. Ah, tem algumas que estão mais fechadinhas. Aí, é mais difícil. Então, a gente vai fazer isso em todas as pétalas, tá? Daí, eu volto com vocês, depois que terminar, fazer em todas as pétalas. Bom, agora, aqui é a última pétala. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente usou o fio número 30, porque passa várias vezes na mesma pérola. Então, aí, eu passei nessa aqui, ó, agora, na primeirinha. E vou passar nessa pérola grande aqui, né? Aí, eu vou pegar agora uma pérola oito, tá, gente? Pra fazer o miolinho. Então, eu vou vir aqui. Aí, eu venho aqui, assim. Certo? Aí, eu venho aqui. Aqui. E aí, eu vou pegar aqui um fiozinho. Formou uma voltinha, passo dentro da voltinha, puxo, deu um nozinho, puxo bem. Novamente. Dois nozinhos. Novamente. Três nozinhos. E aí, eu vou passar aqui dentro. E vou cortar. Bem rente. Bom, aí está pronta a nossa florzinha. Olha que coisa mais delicada. Dá pra você fazer assim. Dá pra fazer... Ó, essa aqui eu fiz dupla. Tá vendo? Ó, eu fiz duas. Dá pra fazer assim também. Dá pra fazer essa aqui. Olha que legal. Eu fiz ela marronzinha. A primeira fileira eu fiz marrom. Depois, eu fiz uma fileira de amarelo. E a pontinha eu pus bege. Como se fosse gradativamente mudando, ficando mais clarinho, tá? Esse aqui eu fiz com cristalzinho 8 e mini miçanguinha. Olha que graça que ficou também. Ele fica vazado, fica bem legal. Então, esse aqui é pro nosso chinelo. Você pode fazer só um, pode fazer dois ou três. O quanto você achar melhor. Vamos, então, aplicar agora a nossa flor no chinelo? Eu vou pegar o meu roletê de cetim. Eu vou usar duas florzinhas, tá, gente? Então, antes de aplicar, eu vou pegar o meu roletê de cetim. Vou vir aqui. Vou segurar as duas pontas. E aqui eu vou dar um nó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou enrolar pra um lado aqui e depois enrolar pro outro lado ali. Como aqui eu vou colocar a minha flor, eu vou colocar no lado do nome. Vou colocar uma aqui e uma aqui. Então, aqui eu vou enrolar até mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou enrolando. Vamos lá. E aí Eu vou colocar ele aqui. Então, vamos fazer mais umas três, vai. Aí eu vou fazer aqui. E antes de terminar de puxar, vou colocar meu strass. Puxar ele aqui. Puxar ele aqui. Põe aqui embaixo. Vou fazer uma. Duas aqui de baixo. E aí eu vou vir aqui. E aí eu vou vir aqui. Vou fazer mais uma embaixo. Três. Três embaixo. Aí agora eu venho aqui e vou fazer em cima. Uma. Duas. Agora eu vou fazer embaixo. Vou fazer três embaixo e duas em cima. Um. Dois. Três. Três. embaixo, e agora, duas em cima. Duas em cima. Então, a gente vai fazendo assim até chegar aqui, tá? Até chegar mais ou menos aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, já estamos na parte final aqui desse lado do chinelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e cortar o meu strass. Vou passar aqui de baixo. Às vezes, eu passo três embaixo, às vezes, eu passo duas. Eu vejo de acordo com a necessidade, tá? Então, agora, eu vou continuar passando o roletê. Isso. Agora, eu vou jogar ela lá pra baixo e vou fazer meu nó. Não sobrou linha pra fazer o nó. E agora, o que que eu vou fazer? Um, ó. Dois. Corto bem rente e vou fazer, sabe o quê? Já que não sobrou, vou passar uma cola aqui. Passo a cola aqui. O ideal é a gente fazer um nozinho, né? Mas, eu não tirei linha o suficiente pra fazer um nozinho. Então, eu vou fazer isso. Ó. Tá? Ele vai ficar bem firmezinho, porque ele está colado. O lado de cá, eu vou ver até onde eu vou enrolar. Vamos ver. Uma aqui, uma aqui. Então, até aqui. Terminou o nome. Eu vou enrolar tudo até o nome terminar. Vou enrolar até aqui, ó. Um pouquinho depois do nome. Aqui, ó. Coloquei. Deixei esse espaço maior desse lado. Vou pegar a minha flor. Vou pegar aqui a pérola oito, né? Coloquei em cada ponta da linha, uma agulha. Vou ver onde é que eu vou costurar essa pérola oito. Costuro ela aqui, ó. Eu vou costurar só no roletê, tá? Ó. Vou passar aqui, ó. Aí, eu vou prender agora do lado de cá. Ó. Aí, esse fio que sai daqui, ó. Eu vou prender ele aqui. Aqui. Pronto. Ficou bem presinho. Aí, eu vou andar aqui, ó. Então, gente, eu vou pegar. Vou andar mais um pouquinho aqui com o meu fio. Aqui, tá vendo? Assim. Vamos ver onde é que vai estar o centro disso aqui. Vai ser aqui. Então, ó. Aqui. Vamos andar mais com esse fio aqui. Então, esse fio aqui, ó. Eu vim até aqui, mais ou menos a metade, né, da distância, pra poder colocar essa flor aqui. Então, vamos lá. Onde é que tá o buraquinho da pérola do meio? Aqui. Pegamos. Vou aplicar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Tá vendo que eu tô saindo aqui? Eu vou... Pequena distância, tá, gente? Ó. Pequeníssima distância. Tá saindo aqui, eu tô entrando ali do lado. Puxo bem. Vou passar de novo nessa pérola do meio. Novamente aqui. Pérola do meio. Certo. Prendo aqui. Vou subir novamente do ladinho aqui. Mais na direção pra encontrar com esse fio aqui, tá? Então... E aí, vamos encontrar aquele fio lá. Tá vendo? Eu tô caminhando, entrando aqui, pra sair próximo de onde tá esse fio aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer os meus nozinhos. Um... 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 Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar como é que tá saindo. Isso aqui. Então, eu venho aqui e faço... Um... 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 Jogo os dois e vou cortar aqui bem rente. E aí está pronto o nosso chinelo. Olha que coisa mais delicada. Fico muito delicadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa sugestão para Réveillon, também para noivas. E aí fica naquilo que você quiser utilizar. Então, até uma próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma